Rapaz, eu tenho uma árvore lá que pode vir à exposição também, né? Que não fica feio, não? Que não fica feio, não. Minhas árvores são top. Hoje nós estamos aqui na cidade de Baixagrande, Bahia. É isso aí. Viemos aqui ver mais um criador, um grande criador da galinha Balão de Baixagrande, que é o Rodolfo. Teve muitos anos da vida dele, convivência com o Sr. Zé Dabdias, que também foi um grande criador da galinha Balão, um incentivador e espalhou o genético o Brasil inteiro. Então se você quiser conhecer um pouquinho da história e também ver árvores maravilhosas, fica no vídeo até o final. Aqui na Lê do No Trecho com Rodrigo Neves, do Criatório Neves. Então vamos ao vídeo. Agora vamos conhecer aqui as aves do Rodolfo, depois vamos pular para vocês conhecerem um pouquinho da história. Mas antes disso vamos ver a estrutura aqui para vocês conhecerem. Doutor, as aves estão aqui prendas. Estão. Você prendeu porque você quer mostrar para a gente, né? É, eu prendi porque eu quero mostrar. Minhas aves são todas soltas. São todas soltas. Eu não, prendo não. Só os pintinhos que eu prendo mostram os predadores, né? Aham. Quando está novinho. Aí eu crio soltas. Nem piquete eu tenho para prender. Pode abrir aqui? Pode abrir. Vamos abrir para a gente poder ver, ó. Filho, mas vamos ver se elas vão querer sair. Eu achei que elas não eram uma vida boa. Vou sair no sol, é nada. Vou tocar aqui para ver se elas saem. Vamos lá. Só dinossauro, né? Que coisa maravilhosa. Olha só, turma. E assim, isso aqui são anos, turma, de trabalho. Chega para cá, Rodolfo. Trabalho do Rodolfo, seleção, dificuldades e tudo mais. E tem muita história dele para eu poder contar. Quando eu filmar para o lado de cá, ó, fica aqui, Rodolfo, para a gente poder mostrar suas aves aqui. Tem muita história que ele quer contar para a gente hoje aqui sobre essas galinhas para chegar nesse patamar aqui, ó. Aqui tem galinha tranquilamente com mais de 5kg, criada solta, rústica do jeito que está criada aqui. Galos pesadíssimos, antigos, né? E vai ter uma história muito legal para a gente poder contar. E agora a gente vai partir para a história do Rodolfo na galinha balão para vocês poderem entender como é que é. Porque muitos criadores que criam essa ave hoje não sabem da história, de como é que foi. Toda raça de galinha tem aquela história, aquele início, aquele start. E é aqui que a gente vai bater um papo com o Rodolfo para entender um pouquinho dessa história. Então vamos lá sobre isso, um pouquinho da história da galinha balão de Baixa Cante. E turma, agora aqui, ó, vamos bater um papo com o Rodolfo para conhecer um pouquinho da história dele na galinha balão. Como é que você conheceu essa ave? Conta para mim aí. Você falou comigo lá que em 2010 você foi morar num lugar e aí que você conheceu. Me conta para mim direitinho essa história. Foi então, Rodrigo, eu conheci essa ave em 2010. Aham. Fui morar com o José da Bidia, né? Aham. E aí lá eu conheci essa ave. Ele me presenteou com uns pintinhos, depois uns ovos. E aí eu fui produzindo, né? E daí eu me apaixonei pela ave, né? Daí para cá eu venho só produzindo, né? Só botando para evoluir, né? E lá atrás, quando você conheceu essa ave, você morou lá um tempo com o José da Bidia e depois você saiu. E você continuou voltando lá para ver como é que estava a criação? Como é que era? Continuei. Eu ia lá duas vezes na semana visitar ele. Duas vezes na semana. Às vezes eu peguei mais ovos ainda com ele, né? Assim, é tanto que quando eu saí de lá, eu trouxe 70 cabeças de galinha. Mó! Já estava... Já tinha um criatório grande? Já, já tinha um criatório grande. O camarada naquele tempo deu duas viagens para mim com um uno. Mó! Ficando de cá. Trouxe 70 cabeças. E aí, depois que você adquiriu essas aves com ele, tirou de lá, você já começou, vamos colocar assim, a montar o seu próprio plantel a partir daí, né? O meu próprio plantel. Do jeito que você gostava. Do jeito que eu gostava. E o que você gostava assim na galinha? O que você viu assim, eu quero fazer é isso, eu quero ter essa ave. É, o que eu gostava dessa ave é assim, porque cada dia ela vai, ela tem uma penagem que impressiona a gente, né? Vai bergando e aí, cada dia que passa a gente vai se apaixonando mais pela galinha balão, né? E hoje, vamos colocar assim, hoje você trabalha nas fazendas, né? Aqui você mora na fazenda aqui do seu patrão. É. E aí, onde você vai, você leva elas e a galinha hoje, ela torna uma receita a mais para você? Como é que é isso daí? Torna, torna a galinha. A mim é tudo, né? Aonde eu for, eu tenho onde levar ela. O que eu puder fazer com ela para não deixar essa raça acabar, eu faço. E turma, antigamente o preço dessa ave era assim, era muito irrisório, porque o pessoal daqui, eles tratam até hoje essa ave, é como, apesar que hoje ela é muito mais valorizada, mas trata como um estilo de vida praticamente, não é algo para você ganhar dinheiro somente. Conta para mim, como é que era o preço dos ovos de caipira antigamente e como é que era o preço da galinha balão, os ovos da galinha balão? É, então, os ovos da galinha caipira eram R$ 2,00 a duza, né? E da galinha balão, naquele tempo o seu Zé já vendia, era R$ 15,00 uma duza de ovos da galinha balão, né? Era R$ 15,00. E as aves normais caipira, como é que era? Uma ave normal era o quê? R$ 10,00, né? Uma ave caipira, um frango, uma franga, é. A gente está falando, turma, de 2010, 2011, 2012, nessa época. É, isso, é. E essa ave balão, naquele tempo, o Zé já vendia, era R$ 60,00. Tanto fazia um frango, como uma franga. E o povo ia lá comprar, assim, muito? Como é que funcionava isso? Não, não ia muito, não. Era pouco, né? Era pouco. E assim, o pessoal não conhecia tanto, assim, a raça, não era tão valorizada, assim, né? Aquele tempo só era valorizada, assim, para quem? Para seu Zé e para quem conhecia mesmo, para quem gostava da raça, que aí conhecia, né? E você morava lá na propriedade e você achava, nessa época, que todo mundo criava ou você achava que era só vocês que tinham essa galinha ali, que era o negócio mais regionalizado entre vocês? O Rodrigo, naquele tempo mesmo, ali, na região ali mesmo, lá vizinho a seu Zé, eu só via mesmo, só a seu Zé criando, né? Próximo ali, não via outros criadores, não, né? E aí, quando que você ficou sabendo, assim, que mais gente criava? Foi quando você foi, você chegou e falou comigo que visitou uma feira, um tempo atrás? Foi, então, foi uma feira que teve em Pirão, uma exposição, em 2019, né? Aí eu cheguei lá, vi umas aves lá, não era tão bonita, né? Aí eu cheguei e falei para uns camaradas, assim, rapaz, eu tenho uma ave lá que pode vir para a exposição também, né? Que não fica feio, não? Que não fica feio, não, né? Minhas aves são top, na vida dessas. E aí o pessoal ficou interessado? E aí eu soltei essa conversa lá e algumas pessoas pegou a me procurar, um dos, pegou meu contato na época ainda, com um camarada de Piritiba, né? E aí começou a comprar aves na minha mão. E quando você saiu lá da propriedade do Celebre Dias? Você falou que você ia lá duas vezes por semana e você estava visitando ele lá. Ia, visitando ele. E quando, nesse período que você visitava, que você estava sempre lá, você via outros criadores ir lá também comprar constantemente? Como é que era essa história aí? Não, o criador que eu não via, o criador que eu via ir lá, sempre quando eu estava lá, era Ronaldo e depois Gerinho. O Gerinho até a gente visitou, Ronaldo também a gente visitou, né, turma? Ele contou a história dele. E aí eles iam lá, como é que era? O Ronaldo ele comprava com ele, criava com ele a meia, como é que era essa história dos dois? É, o Ronaldo era assim, ele pegava assim um frango na mão do seu Zé, digamos, pegava uma franga, pegava ovos a meia, né? E voltava dividindo os pintinhos, né? Porque o Ronaldo tinha chocadeira ou seu Zé não tinha? Tinha chocadeira e naquele tempo seu Zé não tinha, né? E aí o Gerinho, ele ia lá? Aí o Gerinho pegou ele lá, comprava ovos, comprava pintinho, né? Para montar o plantel dele. Para montar o plantel dele. E turma, igual aqui no Rodolfo, o Gerinho também tem a genética praticamente quase exclusiva que veio do seu Zé de Bidias. É. Ele procurou manter e as aves são monstras. Vocês vão ver as aves aí, já estão vendo as imagens das aves aqui do Rodolfo passando, é coisa mais absurda. E o Gerinho, como a gente disse, e você, montaram praticamente o seu plantel com base na genética do seu Zé de Bidias. Por que você acha que a genética dele era boa? E por que você acha que o seu plantel ficou desse porte que é, e galinhas tão bonitas assim, por conta de pegar as aves só dele? Qual a importância que foi pegar essa genética só dele e não misturar muito? É, porque assim, ela já era uma galinha graúda e a plumagem dela impressiona a gente, porque cada dia que ela vai mudando de pena, a plumagem vem diferente, né? Então eu preferi não ficar misturando a genética, né? Aí assim, eu não preferi ficar misturando a genética, né? Você preferiu só juntar com as dele mesmo e ali você escolher as melhores de cruzar? É, e selecionando as melhores. No início lá, Rodolfo, da sua criação, quando você começou, você teve alguma dificuldade assim para poder multiplicar essa galinha, né? Entre escolher as aves boas, ou dificuldade às vezes com mortalidade. Como é que foi o seu início para criar essa ave? Ela é mais difícil do que outras? Como é que funcionou? Ah, ela é mais difícil, ela é mais difícil. Essa ave é muito morredeira, né? E você tem de ter, assim, eu crio solta, niara solta, eu não crio galinha em piquete. Você fica vigiando as demais. É, agora assim, elas, você tem de dar a comida certa a elas duas vezes, de manhã e de tarde. O milho, eu nunca usei ração também, né? Minha comida é tudo a ela, a alimentação é natural mesmo. É só milho mesmo, né? E assim, e os reprodutores sempre, os galos, que você tem de dar a comida separada mesmo. Eles, às vezes, crescem demais e têm dificuldade até para comer. Aí, no meio das galinhas, as galinhas mais rápido que eles, né? Acaba você tendo de ter um cujado grande com elas. Rodolfo, em relação à alimentação, eu trouxe um produto aqui. Cadê o Nório? Vou pegar aqui. O Nório vai pegar ali, e o que é esse produto? Porque a gente sabe o jeito que vocês criam aqui. Mas, às vezes, na propriedade aqui, não tem todos os nutrientes que as galinhas precisam para suprir a necessidade dela. Então, o que eu trouxe para você? Eu trouxe um núcleo, vitamínico e mineral, que é o N-Max, que o Nório vai pegar para a gente mostrar para você. E ele, o que você vai fazer? Você vai misturar na sua ração que você dá, 250 gramas que a gente trouxe ali, você vai colocar em 100 kg de ração, para melhorar e fortalecer suas aves. Não é nada de coisa de medicamento, nem nada. É uma vitamina a mais que você vai dar, vamos colocar assim, junto com minerais, probióticos, prebióticos, que faz com que sua ave... Está aqui, o Nório. O Nório está com a gente aqui, turma. Nosso suporte aqui. Faça com que suas aves melhorem o desempenho do que ela está se alimentando. Ela comeu uma graminha, comeu um bichinho, comeu outras coisas aí, isso aqui vai fazer que o organismo dela trabalhe melhor aqueles alimentos ali, para ela aproveitar melhor. Então, esse aqui é um presentão que a gente trouxe para você, para você estar utilizando mesmo as suas pintinhas, as suas aves. Então, muito obrigado, Rodrigo. É isso aí. Então, só lhe agradecer, visitar nosso criatório. E turma, olha o turma, oi Rodolfo, a gente levou isso aí para o Ronaldo, o Ronaldo falou e o Rodrigo, pelo amor de Deus, onde é que eu compro agora, onde é que tem, porque aqui foi bom demais para mim. A gente já deixou lá para ele mais. E quem quiser comprar, turma, vai estar enmaxaves.com.br, você pode comprar o Enmax lá de todo, de 250, 500 gramas, 1 kg e até 10 kg. E tem o Enmax Postura também, que você coloca para as suas aves, elas vão botar muito mais. E aí está o segredo de você melhorar a produção também. Bacana? Bacana. E, além disso, turma, vamos pegar aqui, estou até com roteirinha aqui para a gente poder lembrar de tudo. Lá no seu Zé de Abdias, o tempo que o senhor ia lá, que o senhor trabalhava lá, vivia lá e etc., você viu também lá as galinhas barbuda, pescoço pelado, ou não tinha isso lá? Então, Rodrigo, tinha, eu conheci todas elas, Abalão, Mil Flores mesmo, né? Já tinha naquela época? Já tinha, já tinha, só tinha aquelas, mais trigo, mais avendelhado? Não, 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 já tinha, já tinha. É porque assim, é que nem você falou, naquele tempo ninguém, a internet não tinha chegado até a nós, né? Aham. E senão, você ia ver. Tinha vídeo a rodo. Tinha vídeo a rodo, né? Aí eu conheci, então, a Abalão, Mil Flores, tanto a galinha como o galo, Mil Flores. Tinha lá já? Tinha já. A barbuda, tinha lá, ele tinha de tudo, lá era completo. E o Balão, percoço pelado, já tinha lá. É, tô. Inclusive, eu tenho ainda aqui. Eu perdi a raça da barbuda, agora do percoço pelado e do Balão, eu nunca perdi, não. Só que vocês estão vendo aí já as imagens do pescoço pelado que ele tem aqui. Teve um que você até cedeu para o Rangel. A Rangel, foi. Que é aquele que a gente viu lá no Rangel. Tá lá com ele, e ele tem um filho dele aqui. Tem um filho dele aqui. Que tava escondidinho ali, ele escondeu longe, rapaz. Depois que ele falou assim, ah, vou mostrar para esse povo aqui. Eu não queria nem mostrar. E tá aqui, tem umas frangas aí também, que eu acho que você não quer nem que ninguém fique sabendo. É, não, não. É, é do meu vizinho. É do meu vizinho dele. Filho do galo. Filho do galo também. Coisa mais, ele não deixou filmar lá. Não tem problema não. Quem quiser ver depois, a gente vê se ele consegue filmar mais para frente. Então, turma, aqui vocês viram como é que é a história dos criadores da galinha balão aqui em Baixa Grande. Vocês verem como é que é a história de quem vivenciou toda essa raça, né? De quem tá aqui lidando com as aves, cria por amor. E aqui, como vocês viram, são vários criadores que criam essa aves porque gostam. Né, Odô? É, é, com certeza. Eu crio porque eu gosto, né? É meia trabalhosa, né? Eu crio, inclusive eu crio. Agora sim, eu só faço criar. O nome é meu, mas quem cuja é meu filho. Como é que é o nome do seu rapaz? É Renan. O Renan? É Renan. Renan que tá no dia a dia aí tratando dela. É, Renan quem troca ela. Minha, eu, meu cuidado mais é mais a vender. Pra vender. E Renan, como é que é o manejo do diário aí? Que que você se acorda? Que é a primeira coisa que você faz aí com ela? É, a primeira coisa quando eu acordo é dar comida a elas. Aham. Jogar comida pra elas, trocar água. Sim. E é isso, é muito bom. E é difícil de cuidar delas? É meio trabalhosa. É? Que que é a dificuldade que você acha assim que tem? É, adoece. Aí só mais quando adoece que você tem essa dificuldade. Mas aí ó, vou dar a dica pra vocês aqui. Vocês não pediram, mas vou dar. Na alimentação, né, você já consegue minimizar bastante, né, isso daí. Porque como elas estão soltas, às vezes não tem como você ficar vigiando e cuidando tão de pertinho. Mas quando você dá uma alimentação bacana pra elas, utilizando o Animato, por exemplo, eu depois que eu comecei a utilizar, eu pra mim joguei meus remédios fora. Eu fiz até um vídeo de jantão jogando fora, porque aqui não tem mais utilidade. Aí você acerta pra que elas, quando elas consumirem alimentos aí fora, elas aproveitem melhor. E aí, quando a ave ela tá nutrida, bem suprida, desde o pintinho, você vai fazendo isso daí, minimiza muito, né. Mas eu tô achando que você tá com muita coisa, porque essa ave é fácil de cuidar. Se ela fica solta aqui o dia inteiro, é só lá tratar. E você tá falando que ela é difícil de cuidar, eu não tô vendo dificuldade, não. Mas é tão fácil assim, não. Ela tem que ter mais cuidado do que a outra ave. Do que a outra ave normal. Porque ela é muito pesada, né. É isso, é. Então, às vezes, ela machuca o pé, porque ela pula de uma ave, de uma ave, de uma ave, de uma ave. Porque ela quer ser uma galinha caipira normal, mas ela não é. Eu vejo que se bobear, ela quer subir aqui em cima, ela quer ir embora e não consegue. E aí, ela vai pular, muito peso. É igual o Nório, o gordão, ficar pulando no chão, ele vai arrebentar o pé dele todo. Eu, né. Não pode falar que é eu, não. Mas é isso, essa aqui é a história do Rodolfo em cima da galinha balão. Rodolfo, obrigado por nos receber aqui, Rodolfo. É isso. Você recebeu a gente muito bem aqui. No criatório, pai e filho. E ele tem as aves, tuas, maravilhosas. Eu tenho certeza que vocês aí, que viram essas aves, etc. Rodrigo, mas cadê o contato do Rodolfo? Como é que eu vou comprar as aves dele? Como é que eu vou saber quem é o Rodolfo? Calma, que vocês vão saber agora. Rodolfo, se alguém que teve interesse em suas aves, fala assim, eu quero comprar o do Rodolfo. Como é que é o seu WhatsApp aí, para mandar para o pessoal? Meu WhatsApp é 7599491975. Então vamos lá, 75999491975. Pronto, aí está o WhatsApp. E se você não conseguir falar com o Rodolfo, e quiser comprar as aves com ele, e não atender o telefone que está na correria, tem o Instagram também da Associação de Criadores da Galinha e Balão, aqui em Baixa Grande, que é arroba galinha balão baixa grande. Eles entram em contato com o Rodolfo. Rodolfo, o povo está doido atrás do C, você não vai atender não? E aí, consegue contato com ele. Lá no Instagram, você pode seguir também. Obrigado, vamos embora agora, turma. Eu falei, agradeço, Rodrigo. Muito obrigado por visitar nosso criatório. É isso aí. Tenho só lhe agradecer. A gente está saindo aqui agora para ir para o próximo criador. Se você não quiser perder essa saga de vários criadores da Galinha e Balão de Baixa Grande, que a gente está visitando, acompanhe aí, que no próximo domingo vai ter mais um vídeo especial de outro criador também. Agora sim, valeu, turma. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.